a elevação múltipla eu tô demonstrando a execução correta e depois vou explicar a elevação múltipla ela é uma elevação lateral combinada com elevação frontal com halter então a elevação lateral a gente nunca faz aqui do lado do corpo mas levemente para frente para trabalhar no plano da escápula que é mais seguro a gente também em um momento vai deixar o cotovelo totalmente esticado dobra só um pouquinho para os músculos estabilizarem a articulação do cotovelo e ficar mais seguro então a gente vai fazer a palma da mão voltada para baixo o polegar para dentro aí a gente vai subir o cotovelo levemente dobrado e a gente puxa pelo cotovelo o punho ele vem junto puxa pelo cotovelo o punho vem junto sobe a mão só até a altura do ombro totalmente alinhado sem levar a mão lá em cima totalmente alinhado segura a volta desce somente até aqui tá não bate na coxa porque aqui o músculo perde atenção então daqui você já vai para cima tá ó para fora no plano escapular ombros encaixados barriga para dentro é peito para fora no plano escapular desceu daqui você vai subir ou totalmente reto ou você pode ir juntando um pouquinho certo das duas formas vai trabalhar bem a parte da frente então esse exercício ele conjuga ele trabalha aqui a parte do lado do ombro e aqui a parte da frente lado frente trabalho o ombro inteiro mas vai variando a ênfase fechou